Infelizmente, devido a esse vírus maldito que está no mundo aí, a gente quer dizer o nosso muito obrigado, antes de tudo, a esta live aqui. Na verdade, hoje a gente traz uma oportunidade de negócios e de investimento nos Estados Unidos. A gente fez uma parceria com uma empresa que tem somente 70 anos lá na Flórida, um VGV de vendas na casa dos 3.5 bi de dólares, mais de 18 mil unidades feitas. Esses números o Rodolfo vai dar depois. Mas, enfim, quero dizer o meu muito obrigado a todos. Hoje aqui, a gente está vendo que tem só amigos e a gente vai apresentar uma grande oportunidade para vocês. Quero chamar meu pai, o Everson, dos sócios acionistas lá da Provenda. Uma vez que o sócio dele está nos Estados Unidos, do tanto que a gente gosta dos Estados Unidos, e volta daqui uns dias. Everson, por favor. Boa noite a todos. Primeiro, agradecer a Deus por a gente poder estar vivo, né? Depois dessa pandemia maluca aí, a gente, cada dia que o sol brilha, é um novo renascer, né? Então, a gente fica muito feliz. E agradecer a presença de vocês, que é uma honra para nós termos aqui. Eu vejo que a gente tem aqui amigos, né? Pessoas que a gente gosta e relaciona comercialmente há muito tempo, né? E a gente fica muito grato com a presença de vocês. E, como o Hugo disse, a gente teve a grata surpresa e oportunidade de poder fazer a parceria com a Abichai. É uma empresa já consolidada no setor imobiliário, nos Estados Unidos. E fizemos essa parceria para representá-los aqui. Entendemos que a gente está fazendo uma somatória de quase 200 anos de experiência. Quando a gente soma a Abichai, o Áriba aqui com o Marcelo, é um grande parceiro nosso. E a Provenda, nós estamos falando de 1,67 anos. Então, eu acho que, mesmo dividindo por três, ainda dá uma boa experiência, né? Eu acho que isso é muito legal. E a gente fica muito feliz mesmo de poder contar com vocês e poder ajudá-los também nos investimentos, né? Que é uma coisa que a gente vem, ao longo do tempo, aprendendo a fazer, né? Eu costumo falar que a gente, a cada dia, a gente vai aprendendo, porque a gente nunca sabe nada. Mas eu acho que é uma oportunidade muito boa da gente caminhar juntos, né? E muito obrigado. E que fiquem à vontade. Já o nosso Rodolfo aqui vai fazer a apresentação para explicar para vocês, mostrar o que é o negócio. Em termos de investimento, é um negócio para você falar que nos Estados Unidos você tem um produto que você tem a oportunidade de ter sua propriedade. E ela é autopagável. Você não tem que praticamente desembolsar, porque ela te rentabiliza isso. É um negócio inédito, né? E numa região que tem o maior fluxo de migração de turistas no mundo. Então, você tem uma, mesmo com pandemia, se a gente for, vai mostrar os dados para vocês, a gente parece que lá não teve pandemia. Então, você vê que tem uma situação consolidada de negócio, né? E como a gente somos, estamos sempre procurando bons negócios, e a gente fica com essa lupa aí para poder atender e repassar isso para os nossos clientes, né? Então, a gente fica feliz em poder estar apresentando um produto de rentabilidade e de muita qualidade. Viu, Rodolfo? Muito obrigado, porque a gente fica honrado, tá? De estar participando aí junto com vocês nesse pool de negócio, no negócio que a gente, inclusive, a intenção é a gente fazer uma parceria para estar incorporando lá também. Nós já conversamos sobre isso, né? Então, esse é o objetivo. A gente quer estender isso para que a gente caminhe junto aí por longos e longos anos, tá? Muito obrigado. Fiquem à vontade. Bom, o Brás, então, acho que vai ficar... Boa noite, pessoal. Sou o Brás. Estamos iniciando em um projeto com a Provenda. e confirmei algumas pessoas aqui, né? Como o Ricardo não está aqui, né? A gente buscou essa confirmação de cada um. E agradeço a todo mundo, ao pessoal que está participando da live, né? Que nós estamos aqui ao vivo. Então, é um momento onde a gente vai agir aqui sobre três pilares. O primeiro é a transparência. O segundo é a objetividade e a terceira é a rentabilidade. E, para isso, o Rodolfo, da BTI, está aqui para apresentar esse super projeto aqui, tá bom? Muito obrigado a todos. Obrigado, Brás. Boa noite. Obrigado. Obrigado a todos. Fazer das palavras do Everson as minhas também. Primeiramente, agradecer a Deus, né? Por estar aqui, todos com saúde. E é uma satisfação muito grande estar com todos vocês aqui e poder apresentar esse projeto realmente espetacular, que faz parte de um movimento que muitos brasileiros vêm fazendo. Isso não é de agora, né? Isso já de muitos anos. Desde que, especialmente, os condados, o zoneamento para alocação de temporada foi autorizado na Flórida, as incorporadoras viram essa grande oportunidade de vender propriedades para aluguéis, que são contratos de até 30 dias. Está todo mundo me ouvindo bem? Porque eu estou com a máscara aqui, está ótimo. Então, mas antes, agradecer. E eu acho interessante até, né, para falar como que eu cheguei até aqui, né, como que eu cheguei à provenda. Um cantor famoso aqui da região, o filho dele é nosso cliente. E ele, numa ocasião, conversando com ele, eu pedi uma indicação. Então, com quem que eu, qual a melhor empresa de Goiânia para fazer negócio imobiliário lá? Quem que eu devo procurar? Mas não precisou nem de um segundo. Já saiu o Sérgio da provenda, né? E aí, isso começou dessa forma, então. O nosso contato, nosso primeiro contato foi dessa maneira, né? E a ideia, então, hoje aqui é falar, sim, sobre mercado, sobre essa oportunidade, o posicionamento, né? O que que... Como que os investidores têm feito essa alocação, né? O porquê desse tipo de investimento. E eu vou até pedir para o nosso amigo ali começar a contar para não me estender, porque senão eu vou ficar aqui a noite toda. Acho que vocês não querem ficar, né? Querem assistir, mas não querem também ficar muito tempo. Mas, então, por favor, amigo, se puder colocar, obrigado. Então, como o Hugo já comentou, a Bitiay é uma incorporadora da Flórida, que tem 70 anos lá já de atuação. Inicialmente, né? Ela começou construindo lotes, né? Residenciais. Partiu para condomínios, né? Para aquisição de áreas e desenvolvimento de condomínios, tá? Principalmente no sul da Flórida. E já bastante consolidada no sul da Flórida começou a subir, né? E em 2007, 2008, um fundo de investimentos entrou, também junto, em aquisições. Então, isso ela já tinha uma história grande, então, de incorporação no sul da Flórida, que se estende para a Flórida Central, agora na Costa Oeste, enfim, por toda a Flórida, empreendimentos que ela vem desenvolvendo, né? E dentro desse contexto todo, né? A gente tem uma bagagem grande nesse mercado. Existem vários tipos de propósito de compra, né? Mas, sem dúvida, um dos mais comuns é a opção de adquirir para investimento. Porque, muitas vezes, uma segunda residência envolve processo de cidadania, que envolve outras decisões que são mais profundas na vida das pessoas. Então, decidir se mudar, né? Decidir ir para lá, por exemplo, né? Ou não, ou ter uma propriedade que vai ser uma propriedade de feras, mas que é um passivo, né? Que me traz, ao mesmo tempo, custos de condomínio, custos de IPTU dolarizado. Então, não são... É um grupo mais seleto, né? De compradores nesse sentido. Agora, fora dessa seara, né? De uma segunda propriedade, nos Estados Unidos, Orlando representa um destino espetacular, né? Porque tem a Disney, né? E turismo para a família. Então, isso gera muita recorrência. A própria Disney tem lá os seus hotéis, né? Grandes redes hoteleiras. E aí, as incorporadoras também lançando condomínios de casas. E isso gera, então, uma oportunidade para quem está buscando investir para evitar, não só evitar ter custos, mas passar a ter rentabilidade. Então, aí ele passa a ser um produto de investimento. Como um papel, né? Como uma aplicação, enfim, renda fixa e aí vai, né? E nesse contexto, então, falando de Flórida Central, ela, em 2016, começou a parte, né? O pré-venda, né? Desse empreendimento, que é chamado The Grove. Hoje, a gente já está na fase final, praticamente. Está ali na reta, na parte, passou já do meio. 80% para frente de vendas desse empreendimento, que é o The Grove, que é um projeto de apartamentos. Mas nós temos outros também, vários lá, residenciais, comercial, aí em toda a Flórida, tá? Mas, de fato, o pão quente, aquele que sai todo mês, gente, enfim, tem um giro, né? Muitos brasileiros ali, quase 30% são os compradores desse empreendimento. Orlando é o mercado para isso, tá? Mas ela desenvolve, de fato, em várias frentes. Em Orlando, por exemplo, também, já no zoneamento residencial, um condomínio de 5.200 lotes, para vocês terem uma ideia. Só de, para quem conhece um pouco lá, só de Turnpike, tem 10 quilômetros de frente à área. Então, é praticamente uma cidade, tá? Que está sendo lançada. Então, vai ter escola. E aí, obviamente, a incorporadora atua junto com o condado, no sentido de criar ali um desenvolvimento urbano, né? Naquela região. No caso, é esse Cross Prairie aqui, esse terceiro aqui. Enfim, projetos de altíssimo padrão em Tampa, por exemplo, tá? Mas, aqui, a gente vai se... Falaremos mais sobre Orlando mesmo, sobre o projeto, né? Que é um projeto que é, de fato, mais fácil entrar e mais fácil sair. Então, eu consigo entrar, ter uma rentabilidade, contar com uma valorização imobiliária e me planejar para, talvez, em 5 anos, revender e contar com uma valorização, como vocês vão entender aqui. Para quem conhece também, ou já pesquisou sobre isso, existem dois condomínios famosos lá, que são conhecidos, tal. Um deles é o Story Lake, o outro o Reunion. Sempre interessante mencionar, quem desenvolveu, quem comprou o Land lá, né? Quem fez a aquisição e desenvolveu o projeto foi a Bichai. Então, ela tem como clientes os maiores developers da Flórida, tá? Então, Lenar são clientes, Related, várias outras incorporadoras utilizam também dos serviços da Bichai, já da história, né? De longa data, para fazer isso. Então, sempre tem aí, poxa, vai falar de dólar, sempre vem aquele, aquela dúvida, é o momento? Quem compra, compra como, por quê? Por que que agora é o momento? Sempre vai ser o momento, né? Todos os clientes que viram 5 anos atrás, 10 anos atrás, nunca mudou o que o dólar é. Alguém discorda? Não é o dólar que está alto, é a nossa moeda que está enfraquecida, por N motivos, né? E a gente não está aqui para falar de o que é bom e o que é ruim, mas para dizer que isso é atemporal. Se posicionar em dólar, sempre é o momento. E aí, quem faz isso, né? E como faz? Então, aí, nós, para poder discutir e fugir daquele assunto de o dólar está alto, né? Não é o momento. Perfeito. Pode não ser o momento para você, mas é o momento para muitos outros, que estão trocando posição. E estão começando a se posicionar cada vez mais. E aí, quanto? Que é muito comum, tá? Nós atendemos muito o first time, né? Aquele que está comprando o primeiro, mas eu estou fechando agora, esse fim de semana, por exemplo, fechamos um negócio no The Grove de um cliente que tem, já tem três unidades, tinha também casa, vendeu a casa para passar para o The Grove, vou falar um pouco mais sobre isso também, né? Mas, o que eu estou querendo dizer é não que um é melhor que o outro, mas que realmente, esse é um movimento, o movimento de se posicionar, de ter algo dolarizado, já não é mais novidade, não é nada que, será que vale a pena? Já passou, isso aí já foi. Esse momento aí realmente já foi para uma segunda etapa. E no geral, nós vemos que da composição de investimentos, isso aqui é só ilustrativo, não tem nenhuma baseada em conversas com os clientes, o quanto cada um se posiciona. Então, eu posso me posicionar com 2% do meu patrimônio total, com 10%, com 15%, outros com 30%, mais arrojados, enfim. E o imóvel acaba sendo uma opção tradicional, uma opção que nós conhecemos. Por outro lado, muito mais prático e muito mais fácil, porque aqui você não precisa ficar ouvindo ninguém te ligar para trocar lâmpada, para que teve algum vazamento, isso não existe. ali você vai ter, o inquilino é o hóspede, e principalmente o americano, a gente vai falar mais sobre isso. Mas do ponto de vista de alocação de investimentos, aí, lógico, depende do patrimônio de cada família. Mas sempre, sim, existe esse movimento crescente de me posicionei, dolarizei o patrimônio, como? Alavancado? Não, troquei posição só, tirei de uma aplicação. Uma coisa muito frequente agora, que é o colateral, por exemplo, eu não preciso financiar o imóvel, eu posso investir num fundo, em um banco americano, emprestar 2% ao ano, e comprar o imóvel à vista e ganhar mais 6%. Então, isso é comum. Isso é comum. Isso está acontecendo, e agora, não interessa se o dólar está 6%, está 7%, não é isso. É um movimento que nós vemos a preocupação. Então, a inflação lá acumulada vai para 4%, parece que o mundo vai acabar. E a nossa aqui é a 7%, quase. Mas totalmente instável, totalmente inseguro por N fatores. Mas, mais uma vez, gente, a ideia é falar da força da maior economia do mundo, um PIB de 23%, comparado com uma economia em desenvolvimento, que ainda tenho certeza que esse Brasilzão aqui vai ser destaque no mundo ainda. Mas ainda vai faltar um pouquinho ainda. Bom, o destino, então, gente, falando de Orlando especificamente, saindo da Flórida inteira, primeiro lugar em valorização imobiliária nos Estados Unidos. Então, em um artigo publicado na Forbes, 10% de valorização. O primeiro aeroporto da Flórida, e aumentando 13 terminais, porque o terminal sul está em expansão. Então, assim, são coisas que... Mas como assim? O primeiro destino em convenções, passou Texas. Então, lá tem... E tudo lá já está acontecendo. Eu já trouxe uma série de notícias aqui para mostrar essa questão da recuperação. É óbvio que lá, turismo para a família, 75 milhões de visitantes. 75 milhões de visitantes. Em ano de Copa aqui, acho que 10 milhões foi... Se foi, foi muito. E aí, um dado muito interessante, que muita gente se confunde, vamos assim dizer. Ou eu tenho uma tendência de usar a minha experiência como turista para entender esse negócio. Quem aluga é americano. Esquece, Brasil. 70 milhões dos 75 são americanos. 49 milhões vão de carro. Não sou eu que estou falando, gente. Entra no Visit Orlando, entra no Orlando Economic Partnership. É só abrir, não precisa muito. É isso. 49 milhões vão de carro. Por que que consegue encher o hotel agora como está? Está cheio. De área subindo, sem ter turismo internacional. Por quê? Porque o Warren Buffett fala o quê? Não duvide da economia americana. É isso. Então, é isso. É a máquina, né? É o mecanismo, é como a coisa funciona lá. E aí, trazendo mais para a atualidade, o que que era preocupação em 2020? Só nós vimos isso. A Disney fechar. A Disney fechou. Só o Magic Kingdom atrai 30 milhões de visitantes. Só o Magic Kingdom. A Disney toda, os 75, praticamente. Os quatro da Disney, né? Então, ela fechou. E foi uma grande preocupação, né? Ela parou de divulgar, demitiu, afastou o funcionário e tal. O que que aconteceu em 2021? Já com o movimento de vacinação, ela começou a fazer diferente. Começou a colocar o pé no acelerador. E agora ela colocou full gas. Ela colocou arrepia. Modo arrepiando, né? Então, comemorações lá do Magic Kingdom, por exemplo, atrações, como o que... Novas atrações, né? E, em paralelo, um desenvolvimento absurdo acontecendo, né? Que a cidade, a região, a área metropolitana de Orlando, aí, essa é a diferença, né? De você pegar uma economia absurdamente desenvolvida, existe um burô lá, um órgão responsável por pensar o seguinte. Bom, a cidade está expandindo drasticamente, né? O que que eu preciso fazer para daqui a 10 anos, ela não colapsar? Porque vai colapsar, né? Com esse volume todo. Aí, eles criam um burô lá para entender o que que precisa. O que que precisa? Ampliar a via, lançar novas frentes, mais desenvolvimento imobiliário, e aí vai, né? Então, existe um planejamento, de fato, para 2030, Orlando, a região, a área metropolitana, se tornar a segunda maior dos Estados Unidos. Então, gente, massivamente, 1.500 famílias de americanos se mudam todas as semanas, isso é para a Flórida, no caso, né? Se mudam para a Flórida. Então, por N motivos, ambiente de taxes, de impostos, e aí, é isso que está acontecendo lá. Então, quando nós entramos aqui no pico da segunda onda, era esse tipo de notícia que estava acontecendo lá. a operadora hoteleira contratando ocupação de 100% em março, porque é Spring Break, no geral, já é bem cheio mesmo. A Disney retomando posições, né? De colaboradores afastados. Mercado imobiliário, principalmente para apartamentos, crescendo mais que casas. Condotéis, né? Que é uma operação como o The Grove, por exemplo, crescendo também, se destacando no mercado de aluguel de temporada. Enfim, 60% da população acima de 40 anos vacinada. Aí, a gente esperando que a coisa vai flexibilizar. Lógico, todo mundo que desesperado para ir para lá. Ninguém cancelando viagem. Ninguém. Ninguém pediu dinheiro de volta. De aéreo, nem de nada. Hotel, nada. Então, está tudo represado e isso vem tudo no segundo semestre. Então, o movimento que está acontecendo lá agora é do México. Abril Internacional, fora, tem muita gente indo para lá, para no México, fica lá uns 15 dias e vai para lá. E é isso aqui, isso é o que está acontecendo lá. Em áreas externas da Disney, já não é obrigatório mais usar máscara. Então, é esse tipo de situação. O mercado imobiliário, como aconteceu com esse cliente, o imóvel dele ficou menos de 60 dias listado para venda. ele vendeu para comprar um The Grove, mas está em ebulição, a coisa está funcionando. Taxa de financiamento baixando, mesmo para Condotel, que tipicamente o nosso negócio, esse negócio de Condotel, ele tinha geralmente uma taxa um pouco mais alta. Então, taxas a partir de 3,87. Isso para Condotel, por exemplo. E as coisas funcionando. onde nós estamos localizados lá então, gente? Todo mundo aqui já vai para lá, conhece de maneira geral, todo mundo sabe ali onde está o complexo da Disney, eu não vou conseguir usar o pointer aqui, mas eu vou tentar explicar. Nós estamos do portal oeste do complexo há 5 minutos. Aqui, Então, fica muito próximo no quintal da Disney. Para vocês terem uma ideia, o ônibus da Disney passa lá na nossa rotatória. O ônibus da Disney. E nós temos o selo Walt Disney Good Neighbor. Então, aí que está o negócio. Existe tanta demanda, tem tanta demanda que a Disney fala assim, praticamente, pessoal, eu vou deixar para vocês um pouquinho, tá? O meu negócio aqui são os parques, hotel também gosta, eu gosto. Mas não é meu negócio não, meu negócio é entretenimento. Então, eu vou criar um selo que se chama Walt Disney Good Neighbor. E aí, vocês podem se credenciar, eu vou chancelar, eu deixo você colocar na tua recepção a plaquinha, falando que você é meu hotel de indicação. Pode ser assim? Pode, pode ser assim. Aí, obviamente, quem está no raio ali próximo do complexo, consegue esse selo, que querendo ou não é uma chancela, é uma chancela da maior empresa de entretenimento, a maior empresa de serviço, de atendimento do mundo, que os maiores empresários vão para lá fazer curso para saber como é que atende o cliente, como é que eu faço um negócio mágico, absurdo, que ninguém acredita que aquilo existe. Essa é a realidade. Então, ela permite, sim, isso daí. E o The Grove, então, ele está bem pertinho lá, são três torres, então começou lá, como eu falei, 2017, essa primeira aqui vendeu tudo, essa segunda, então eu vou falar um pouco depois das atrações, tudo, e nós estamos nessa aqui hoje, e já lançamos uma etapa, a quarta etapa, que praticamente 50% já foi vendida na planta, no caso, em construção. O que que é interessante? Está pronto, isso aqui existe, o apartamento totalmente imobiliado e decorado, pronto para alocação. Então, eu comprei, transferi a escritura, começo a ter a rentabilidade imediatamente, não tem que esperar, então, para troca de posição, estou tirando de uma aplicação que não está muito legal, ou já era o momento de dolarizar, ou já dolarizei, já tenho dinheiro lá fora, mas está rendendo 2% ao ano, por exemplo, e aí eu quero passar para 5, 6, 7%, dependendo do cenário, tá? Então, eu consigo fazer isso. Isso aqui, até interessante falar, essa fase, lá são apartamentos de 2 e 3 ormitórios, essa fase, ela veio para atender, inclusive, o que a própria Disney fez quando nós nos tornamos o Walt Disney Good Neighbor, porque começou a indicar grupo, é uma coisa fenomenal, a ocupação, depois que virou, sempre foi bem, mas depois que veio o celular, a coisa explodiu, e aumentou a demanda para um dormitório que nós não tínhamos, aí, a incorporadora já se antecipou e lançou essa etapa aqui. tudo são fotos aqui, até depois a gente pode compartilhar essa apresentação, imagens, tudo, fotos do interior lá dos apartamentos, então, são apartamentos amplos, 125 a 150 metros, 2 e 3 ormitórios, e é isso, gente, eles são entregues totalmente imobiliados e decorados, não tem que contratar arquiteto, não tem que ir lá na Target comprar as coisas, você imobiliar, está pronto já, e isso já no valor final de venda, será que é que está pegando aqui? E aí, o que acontece lá, você, na questão do investimento, então, bom, eu invisto em uma propriedade que eu posso usar quando eu quiser, sim, porque o contrato de aluguel permite isso, você pode deixar para alocação e pode usar quando quiser, isso é definição do comprador, e aí, como eu comentei no início da apresentação, essa oportunidade de alugar um imóvel que aparentemente é residencial, mas está num zoneamento, está apto para alugar para a temporada, eu saio muito do cenário de ser um imóvel para a parte de um, apenas um imóvel somente, que seria uma propriedade para eu utilizar, e aí, eu começo a competir em hotelaria, então, aí eu tenho outro problema, como que eu vou conseguir capitalizar esse investimento que eu troquei para que ele faça sentido, aí, basicamente, são dois cenários que nós temos em Orlando hoje, eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas é um cenário de administração mais amador, que acontece muito, então, por exemplo, eu tenho uma casa no mesmo condomínio do Everson, por uma questão de indicação, eu escolhi a administradora A, e o Everson escolheu a administradora B, o que vocês acham que vai acontecer se eu pedir 200 dólares a diária? A administradora dele vai pedir 190, aí a minha tendência é pedir 185, porque se eu deixo mais alto, eu perco o contrato, e se eu perco o contrato, muitas vezes, eu perco o mês de rentabilidade, aí eu perco a minha capitalização daquilo que eu coloquei lá, então, no geral, existem esses dois cenários, que no Condotel, que é o modelo do The Grove, a administração é profissional e é uma única administradora, então, por exemplo, em junho, a ocupação, ela já está beirando 70%, o que eu faço quando a ocupação está alta? Eu vou aumentar preço, não vou fazer promoção, se a ocupação está alta, eu vou melhorar o perfil de rentabilidade dos meus, de quem tem os apartamentos, dos meus clientes, dos investidores. Eu vou seguir aqui. o que está acontecendo? Precisa de um engajamento melhor, e tudo é custo, eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas os custos, eles são tudo separado, então, tem custo de água, tudo débito em conta, então, é um engajamento maior, no Condotel, isso é mais simples, todos os custos estão no condomínio, pronto, pago o condomínio, acabou, só detalhes, mas eu vou passar aqui pelas plantas, senão eu vou acabar me estendendo mais aqui o tempo, está programado, são cinco tipos de plantas, eu tenho aqui a entrada, lá é no padrão, a construção lá, ela é toda base de concreto, lá não é madeira, não é wood frame, nada, é tudo concreto, fibra, o fiberglass, que eles chamam, que é uma fibra, os preenchimentos, fibra de vidro, então eu tenho a entrada, é muito parecido, a formatação de cozinha, de sala e de varanda, ali por exemplo, eu tenho o dormitório, com duas camas de casal, banheiro aqui, um lavabo ali, e a suíte master, por exemplo, nesse 125 metros, que é o de entrada, é o menor, aí eu vou partindo para 135, já com duas suítes, já que tem uma sacada um pouquinho maior, vou partindo para os três dormitórios, que para a locação, esse e o primeiro, que eu mandei, são excelentes opções, para a rentabilidade, porque o preço, o preço de entrada desse, ele é mais baixo, assim como o do primeiro também, e vou para os dois, que são premium, que eles ficam já nessas posições aqui na torre, e tem aquele solário, lá na ponta, tudo com aquecimento, ar-condicionado, aquecedor, isso é padrão, ninguém vai usar isso, mas tem lavadora e secadora também, enfim, é completo, o apartamento, e o detalhe, é que nessa, esse seria o maior, o seibo, com 150 metros, então, como eu comentei, a gente vai compartilhar isso, a ideia não é, estender tanto aqui, mas o que acontece, esses apartamentos, totalmente imobiliados, e decorados, você quando vai utilizar, eu vou falar sobre isso, tem alguns benefícios, até desconto em tudo lá, pode usar o tempo que quiser, enfim, é a critério do comprador, agora o hóspede, ele tem todo o conforto, e comodidade de hotelaria, então, isso mais um ponto, que vai, que é diferente, do negócio das casas, que aí não tem, aí, eu vou ter que, me virar, né, ali não, eu vou ter troca de toalha, não é, eu não vou lavar as toalhas da casa, na, na, na lave seca, do apartamento, né, eu vou, é a governança que faz, isso está na operação hoteleira, tá, é, eu falo, falamos do The Grove, passamos para o The Terraces, que é o de um dormitório, esse é o lançamento na planta, tá, então, o que está pronto, eu, faço o desembolso total agora, ou faço uma entrada de 30%, financio 70% e é agora, tá pronto, tá, a escritura, saem, no máximo, se tiver financiamento, 60 dias, sem financiamento, até em 20 dias, depende da, move funds, né, de mandar recursos para, para a conta de garantia, que eu não sei, tem um detalhe também, eu vou passar rapidinho aqui, é, o processo de compra e venda lá, envolve uma, chama Tire Company, é como se fosse um cartório aqui, né, então, tudo que vai para a compra desse imóvel, fica retido nessa conta de garantia, numa conta de garantia, que é aberta por essa Tire Company, fica, nem em posse do, do comprador, nem do vendedor, só vai ser transferido para, para, para o vendedor, no momento da escritura, tá, isso é um detalhe interessante, e aí, nós temos a opção, né, com, com o preço de entrada mais baixo, num dormitório, que é essa estrutura aqui, né, então, apartamentos de estúdio, 35 metros, e 45 metros, um dormitório, então, esse aqui, tem fluxo de pagamentos, entrega só em, junho de 2022, tá, esse é o Terraces, então, então, preço menor de, de entrada, né, e a questão é essa, então, o comparativo, a grande, sem dúvida, um dos principais pontos de decisão, para quem começa a aprofundar nesse assunto, a primeira preocupação é, onde está o imóvel, né, localização, qual que é o padrão, qual que é o tipo de imóvel, essa é uma grande preocupação, porque, porque envolve saída, como é que eu faço para vender isso depois? Beleza, o segundo ponto é, quem cuida e como vai fazer? Porque eu estou no Brasil, eu sou advogado, eu sou engenheiro, sou médico, não tenho tempo, no máximo, eu vou olhar relatório financeiro, e não quero ter dor de cabeça, e aí, o que que eu faço? Eu vou para um cenário que eu preciso me envolver mais, ou eu opto por aquele que é profissional? Formação de preço, ocupação, administração, manutenção, previsão de depressão, negociação, então, poxa, mas eu vi uma casa, que custa 600 mil dólares, e tem 12 dormitórios, excelente, são 12 camas, que você vai ter que trocar, onde está essa casa? Ela é uma tal home, né, aquela geminada, ou ela é uma vila, que tem quintal, que tem gramado, ou é uma single family, que é aquela que tem, mais coisa ainda em volta, então, perfeito, o que que você quer fazer com o seu dinheiro? Não está errado, é legal também, é uma excelente opção, pode ser para você, então, até conversando com o Hugo isso, a gente, somos extremamente tranquilos, conversando, não, mas meu sonho é comprar uma casa, perfeito, o nosso, o nosso ponto, chave aqui, né, para tomada de decisão, é para investimento, qual que é a tua ideia, né, a tua ideia é ter um, um passivo lá, né, ou ter uma operação, que é um pouco mais onerosa, você tem que ter, limpeza de piscina, limpeza de hot tub, jardineiro, né, um grande, ali, é, é, imóvel para cuidar, então, qual que é o teu objetivo? Não, não interessa, meu sonho é esse, acabou, ótimo, vai ser feliz, é isso, compra a casa, não, meu negócio é aqui, eu quero ter um produto para diversificar minha carteira, eu quero ter um investimento, não quero ter dor de cabeça, e eu quero que esse, que esse meu investimento, que o que eu estou tirando da minha conta hoje, ele, ele valorize, não só com a questão da valorização imobiliária, mas ele se capitalize também, ao longo do tempo, quando eu começo a pensar em depreciação, como é que vai ser, né, então, tem previsão de depreciação, uma casa, num condomínio que tem cinco, cinco administradoras? Não tem, e de quem que é a depreciação? Não é do hóspede, não é da administradora, a depreciação é sua, do investidor, você que vai ter que se organizar, alguém aqui vai fazer fundo, um fundo para cuidar da depreciação da casa, porque você nem sabe como está sendo feita a gestão lá, né, então, não é crítica, eu acho que tudo depende daquilo que você quer fazer, né, e é importante a gente traçar esses paralelos, porque realmente, a administração profissional, ela tende a olhar para essas coisas, então, quando a gente fala, a BTI está lá há 70 anos, por que que esse tipo de negócio foi adotado por essa empresa, então? Porque ela está pensando em quê? Em como que isso vai estar daqui a 5, daqui a 10, 15, 20 anos, isso vai valorizar? as diárias vão conseguir, eu vou conseguir subir valor de diária? Eu vou conseguir competir com os hotéis? E a minha diária vai ser mais alta? Então, eu sei, o assunto é, por isso que eu digo que se deixar, fica aqui a noite toda, vai longe, né, mas uma empresa que tem 70 anos, e se relaciona com seus clientes, como nós fazemos, por isso que nós estamos no Brasil, e que dá respostas, e se não tem na hora, a gente vai buscar, mas atende o telefone, é esse tipo de preocupação que tem que ter, no médio, no curto, para rentabilizar agora, no médio, no longo também, enfim, gente, aí é tudo coisa que, vocês preferem nem saber, mas que a administradora tem que fazer, ela vai ter que ter alinhamento com o canal hoteleiro, então, ah, eu alugo como? É só Airbnb? Não, eu alugo com todo mundo, mas se eu puder alugar com o meu canal, é o alugo com o meu, porque eu não tenho, uma camada a mais de custo, né, então, são todas coisas que um hotel precisa se preocupar, e se você tem um imóvel de férias lá, não pense que você vai ficar fora dessa festa aí, vai recair sobre você também, então, se você tiver uma propriedade, que não existe uma administração profissional, desculpa, é isso, você está na chuva, comprou, está na chuva, não tem jeito, não tem para onde correr, e aí, gente, todos podem abrir o celular agora, e conferir isso aqui, é um hotel que tem, além de ter a chancela da Disney, né, querendo ou não, por ser um hotel parceiro, está aí, né, ela, desde o início da operação, os selos de excelência do TripAdvisor, esse que é o selinho da Disney, é, uma outra premiação também de hotelaria, que é a International Property Awards, que há dois anos, o The Grove vem ganhando também, tá, então, são, são coisas que eu, como eu voltei a falar, ninguém aqui, quer parar, comprar uma propriedade lá, parar e pensar, será que, ela está sendo, bem avaliada no TripAdvisor, será que o meu imóvel está sendo, nossa, será que as fotos, de divulgação do meu imóvel, estão sendo bem, bem posicionadas, então, será que realmente, os 500 mil dólares que eu levei, está fazendo sentido? Então, eu acho que ninguém aqui, quer ficar parando para pensar nisso, né, que é lógico, sim, saber do negócio, mas ter uma tranquilidade, então, gente, quem é proprietário, isso é uma coisa interessante, é, porque eu falei pouco sobre isso, né, eu até, vou tentar passar o vídeo aqui depois, conseguindo, que a gente tentou carregar, mas não deu, é, o empreendimento, quando a gente fala de apelo de hotelaria, né, ele, ele possui, parque aquático, complexos de piscina, lago, restaurantes, então, tudo que o hóspede demanda, né, então, para justamente, para poder fazer frente a essa questão da, da atualização, né, dessas receitas, é, como é que funciona o processo de compra? É muito simples, né, mas são, são, tem algumas etapas, principalmente da maneira como nós fazemos, né, então, e aí, depois eu vou abrir para dúvidas aqui, imagino que, talvez muitos tenham, ah, mas como que compra? Na pessoa física, pessoa jurídica, por quê? O que que é interessante, né, é, o que, como é, como funciona o fluxo, um fluxo de compra com vocês, por exemplo, com a rede de atendimento que nós temos no nosso processo de A a Z, então, começando até o, até a transferência de escritura. Começa no atendimento, eu vou ter o processo de escolher o que tem disponível, né, agora no mercado, de unidade, é emitido um contrato, esse contrato, tudo assinado digitalmente, tá, eu tenho o processo de remestre, eu vou mandar o referente ali, a unidade escolhida, é, aí começa aqui a nossa, a nossa assessoria, que não tem, tem totalmente a ver com a compra do imóvel, mas que está muito relacionado a uma questão de planejamento de cada, de cada família, de sucessão, é, como é que isso está estabelecido na minha família, se eu já tenho isso em mente, né, é, porque isso impacta lá, se esse imóvel estiver na pessoa física, na, 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 na falta do comprador, na transmissão, a taxação lá é bem alta, na pessoa física, aí existem maneiras de, de você, montar uma estrutura, jurídica, né, abre uma empresa lá, coloca os seus sócios, tal, e define a classificação fiscal, e tudo mais, e aí você, consegue sair aí, ou minimizar, essa exposição, não sou advogado especialista, nisso, né, estou falando aqui, como, é, de experiência, né, dos nossos clientes, mas realmente é uma maneira interessante de, de comprar, e é assim que nós recomendamos, tá, através de uma estrutura lá fora, aí vai abrir conta, obviamente, os rendimentos dos aluguéis desse apartamento, vão cair numa conta nos Estados Unidos, né, então nós assessoramos, tudo à distância, tá, gente, o pessoal do banco, vai fazer uma videoconferência, você, levanta o passaporte ali do lado, na vida, ele faz uma foto, pronto, vai abrir a conta lá, tá, aí vem, estrutura aberta, dinheiro já está lá, eu venho para o processo de transferência de escritura, isso a pandemia facilitou bastante, né, então, hoje, esse processo é por apostilagem, nós fazemos no cartório aqui em Goiânia, por exemplo, eu não preciso mais ir para o consulado, nem ir para lá, né, para fazer, muitos que iriam para lá, já já vamos, se Deus quiser, é, mas, dá para fazer aqui, então, o que, uma coisa interessante, né, que é a análise de documentos, né, isso é uma coisa muito, muito séria, né, então, esse processo diligente, de mandar contrato para advogado, é, tirar dúvidas, tudo isso, né, estamos sempre, é, independente, né, então, vai ser tratado aquilo que está escrito no contrato, então, o advogado vai ler, vai analisar, o que quer dizer isso aqui, quer dizer isso, não, eu quero seguir, não, não quero seguir, perfeitamente, né, é assim vai, e aí começam os recebimentos dos aluguéis, então, ali eu já tenho uma administração, né, essa administração está acontecendo, eu só vou olhar extrato de aluguel do imóvel, tá, é, todos os meses, para clientes brasileiros, nós temos algum tipo de campanha comercial, tá, que é específico para clientes brasileiros, e agora em maio, nós temos uma especificamente, que é, envolve, é uma espécie de desconto, né, é, usando como mote ali a moeda, né, é, então, eu tenho 10% de desconto no câmbio da entrada, tá, então, está 5,25 hoje, eu vou descontar ali, os 52 centavos ali, para, e aí, está aí essa diferença, porque eu vou mandar menos, né, essa diferença sai como desconto na propriedade, tá, é, e, para a DeGrove, isso é um programa que, é, é, é opcional, né, mas pode também contar, para quem quiser, então, ó, não vou usar a propriedade, estou comprando para investimento, ponto final, e aí, se vier uma terceira onda, tá, você pode optar pelo programa de aluguel garantido, então, retorno garantido, sobre o capital investido, então, investir 400 mil dólares, você vai ter 12%, nas unidades, nas que estão sobrando na torre 3, lá, eu posso até, até 12%, tá, de rentabilidade, até dezembro de 2022, aí, poxa, mas, eu vou querer usar depois, a hora que abrir, sai do garantido, volta para o normal, tá, isso aí é, totalmente flexível também, mas é uma opção, para quem está buscando, poxa, quero trocar a posição, e trocar agora, entra no processo de garantido, tá, então, faz todo sentido, aqui era o vídeo, que infelizmente não vai abrir, mas, deixa eu tentar, abrir aqui, vamos ver se eu consigo, só para mostrar para vocês, o que é o que é o que é o que é, vai sair sem o áudio, mas dá para, para ter uma ideia aí, tá, então, essa é uma das entradas lá, a rotatória principal, que é onde o ônibus da Disney vai passar, são cinco balcões lá de check-in, tá, aí toda a infraestrutura, parque aquático, é privado, tá, esse parque aquático, então, o público de fora não entra, só quem está hospedado, isso é, e aí, voltando para o começo da apresentação, né, quando a gente fala do americano, porque muita gente fala, ah, mas, eu quando eu vou para lá, meu amigo, eu nem fico no apartamento, falo, você não, mas o seu inquilino faz isso aqui, ó, não vai, muitas vezes nem vai para a Disney, ele vai passar o fim de semana aqui, então, tem restaurante, aí os interiores, essa era da, são imagens da torre 1, aqui da torre 3, né, dos apartamentos, totalmente imobiliados e decorados, é isso aí, isso aqui é real, tá, isso é foto de varanda lá, da queima de fogos da Disney, porque está do ladinho lá, dá para ver mesmo, esse lago também é um lago de preservação lá, 90 por metros quadrados, então, tem pedalinho, pesca, aí academia, spa, né, os restaurantes também, então, isso, por exemplo, aqui tem uma, uma, um mini mercado lá, tá, tem uma cafeteria ilha lá, homologada pela ilha, ali passou o ônibus, né, então, são dois restaurantes, um havaiano, que fica no parque aquático, é, o culinário mediterrâneo, que fica ali na área, na área, com três refeições, né, todos os dias, café da manhã, almoço e jantar, e é isso aí, lá na terra mágica, pessoal, do meu lado aqui, está encerrado, queria saber se alguém tem alguma dúvida, se eu posso ajudar com alguma informação, estaremos aqui, eu vou estar na cidade, né, porque nós temos, é, atendimentos agendados aí, amanhã e quinta, tá, se alguém quiser estender para um segundo papo, eu vou ficar à disposição, e aqui também, mas se alguém quiser, tiver alguma dúvida agora, nós já, tratamos aqui, alguém? Tá. Deixa, deixa, vamos levar. Boa noite, tudo bem? É só uma pesquisa, eu sempre vi falar que quem usa mais esse tipo de propriedade é americano e canadense, né, existe alguma pesquisa que diz qual que é a quantidade de quartos que eles alugam mais, assim, qual que é o 3, 4, 5, 10, 20, tem algum estudo nesse sentido? Excelente pergunta, como você chama? Leonardo? Valeu, Leonardo. Então, muito boa pergunta ali, né, então, isso costuma ser uma, uma dúvida frequente aí, de quem está buscando investir lá. Valeu. Tá. É, então, ele perguntou a questão de, na operação hoteleira, né, o impacto dos quartos, né, que aí a gente volta para a questão das casas. Então, ah, mas, quem fica, que aí vem, tem discurso para todo lado, né, mas estatisticamente falando, o que tem acontecido lá no geral, são as incorporadoras lançando, apartamentos, casas também, tá, mesmo as casas, com 3 e 4 dormitórios, tá, isso é uma tendência, 3 e 4, às vezes lança um condomínio inteiro só com 3, por quê? Porque as famílias, diferente do que acontecia antigamente, o pessoal viajava, e todo mundo ficava no mesmo ambiente, hoje não, hoje as famílias vão juntas, ok, mas cada um o seu, né, então, já existem vários, vários estudos mostrando isso, né, e eu diria assim, não vou nem dizer estudo, vou falar, eu sou uma incorporadora, eu desenvolvo um condomínio, e eu lanço para o mercado 3 e 4, é porque é o que o mercado quer, não adianta, né, então, eu não consigo fugir disso, né, aí cai por terra, aquele argumento, do, ah, mas o canadense vai, e ele vai ficar numa casa de 12, não, pelo contrário, você vai alugar uma casa de 12, pelo preço de uma de 3, porque senão ela vai ficar fechada, então, é o que acontece hoje, agora, Leonardo, tem só para todo mundo lá, tá, mais para uns e menos para outros, tá, mas, mas, no geral, vai, vai ter, beleza, gente, ó, pois não, legal, seu nome, Valmir, valeu, Valmir, então, essa é uma dúvida também, bastante frequente até, que é para quem vai, pretende se mudar para lá, né, que é o visto de investidor, o EB5, é, se o imóvel dá direito, né, ou se o imóvel aplica para isso, não, tá, é, comprar um imóvel para investimento, como um investidor estrangeiro, não tem nada a ver do que, né, de aplicar para um processo que está, habilitado para EB5, que pode ser um empreendimento privado ou público, que eles são, chamam de centros, centros regionais, então, aí, volta naquilo que eu comentei no início, que é uma decisão de família, né, então, sair do Brasil, definitivo, não é só porque eu estou insatisfeito, não é assim que você vai chegar lá rapidinho, ah, mudou o presidente, agora eu quero sair daqui, é planejamento, então, aí, eu tenho que me planejar, né, saber que tipo de visto, ou que tipo de situação que eu vou me envolver para mudar para lá, tá, mas o imóvel, a compra de imóvel, o brasileiro que compra o imóvel lá, é um investidor estrangeiro, essa é a classificação, inclusive, financiamento, a mesma coisa, então, muita gente tem dúvida, ah, mas como é que é financiamento para estrangeiro, né, como é que é análise de crédito, eu não tenho cartão de crédito lá, né, eu não tenho nada lá, como é que eu faço? O banco empresta para você estrangeiro, pronto, aí ele analisa o teu extrato aqui, analisa o seu IR aqui, o teu patrimônio aqui no Brasil, é isso, né, então, Pato, tudo bem? Legal, excelente pergunta, tá, seu nome é Luciano, valeu Luciano, aí uma outra, né, questão muito interessante, inclusive, que é, é a questão de imposto de renda, como é que eu faço, é, com esse imóvel lá fora, aí, eu volto a dizer, é, eu não sou advogado especialista, tá, o que eu vou te falar é baseado no que eu acompanho dos meus clientes, tá, então, como é que funciona essa questão do IR, do patrimônio, na sua declaração aqui no Brasil? Você está comprando um imóvel, tem uma escritura, esse imóvel vai estar debaixo de uma empresa lá, porque aí vem a questão da assessoria, que é o que nós fazemos, então, eu vou te dar a opção, não vou te dizer, ô Luciano, é, compre um imóvel numa empresa, que aí é a famosa LLC, e vou deixar você abandonado, aí vem a questão de quem está te assessorando nesse sentido, porque não existe esse negócio de, ah, não, não precisa fazer nada, o que está lá, está lá, o que está aqui, está aqui, não, não existe isso, começa na saída do dinheiro, então, você vai adquirir o imóvel lá, é, como é que saiu daqui, como que saiu o recurso para a compra desse imóvel, aí beleza, você já pode ter aberto uma conta, por exemplo, de investimento, 10 anos atrás, e isso, 1 milhão lá, virou 5 milhões, sei lá, você vai comprar o imóvel dessa maneira, essa conta de investimento, já está no seu IR? Não sei, pode ser que sim, pode ser que não, vamos dizer que não, é, é, e aí a questão da saída aqui, bom, quero comprar um imóvel nos Estados Unidos, custa 400 mil dólares, legal, ah, eu não preciso ter 400 mil dólares em reais aqui, para fazer essa compra, perfeito, você precisa ter 150, é, 150 já resolve, esse 150, está onde? Debaixo do colchão, não sei como é que você vai fazer para mandar esse dinheiro para lá, né, não, está em uma aplicação, está na XP, eu vou resgatar de um fundo, vai para a minha conta corrente, eu faço uma remessa internacional, acabou, ou seja, está tudo mapeado, não saiu o dinheiro? Saiu, o que você fez? Comprou um imóvel, está, está feita a operação, o que você vai colocar no seu IR depois? A escritura, ó, eu tenho, no caso é uma empresa, uma cota de participação na empresa, isso, a empresa, uma cota de participação na empresa, exatamente, aí a empresa é dono do imóvel, aí, por exemplo, a questão da empresa, vai dando desdobramento isso aí, eu já vou falar da questão dos Estados Unidos e Brasil, mas a empresa, por exemplo, é uma empresa na Flórida, legal, constituir essa empresa na Flórida, eu tenho 50%, a minha esposa 50%, maravilha, vai ter que declarar, né, isso tem que estar declarado, aí que está o negócio, comprei financiado, ótimo, você vai ter uma rentabilidade, não vai? Você tem uma receita lá, só que você tem despesas também, então esse imóvel está te gerando, aí que está o negócio, aí é onde o negócio começa a ficar interessante, duas coisas, a tributação lá, é sobre receita líquida, então o contador, ele vai pegar condomínio, PTU, despê, tudo, até aéreo dos sócios, entra também, despesas dos sócios, né, da empresa, então eu vou viajar para lá, legal, o contador, ele vai te dizer isso, que você pode deduzir despesas, aí o que acontece, o tributário, o que você, o que é tributável, muitas vezes, se tiver financiamento, zera, você não tem ganho, agora, nós até recomendamos, pague um, pague, né, assim, mas, mas pode, acontece sim, de zerar, você não vai pagar, aí, se você não teve ganho tributável lá, nada a fazer aqui, certo? Agora, comprei cash, sobrou 30 mil dólares lá, o que que eu recomendo? Meu amigo, saiu o dinheiro daqui, bonitinho, saiu de uma conta lá, tributa lá, bonitinho, sobrou, sobrou, está parado lá na conta, adianta esconder do IR? Não sei, alguns vão esconder, aí, o que que acontece? Na sucessão, aí, é quando vem, poxa, veio lei de repatriação lá, todo mundo, ah, vai pagar 30%, 15 de imposto e 15 de multa, né, aí, a tua escolha, né, porque, se você não atualiza o teu, o teu imposto de renda, você está omitindo que você tem 30 mil, 50 mil, 200 mil, 10 milhões, numa conta nos Estados Unidos, ou numa conta, nas Ilhas Virgens Britânicas, ou numa conta em Delaware, entendeu? Então, é, isso daí, é uma situação que não tem como fugir, você vai ter que tributar, e isso, está relacionado, com as estratégias de compra, né, então, por que que o financiamento pode ser interessante? Porque você pode comprar agora, faz um financiamento, deduz as, vai deduzindo as despesas, o teu patrimônio está crescendo, o teu patrimônio está crescendo, vai deduzindo, num dado momento, é, se seguir as previsões do JP Morgan, por exemplo, o que já está falando disso, o dólar pode ir para 4,80, não sei, pode ir para 7, seguiu, recomendação? Seguiu, nossa, eu estou ganhando 30%, porque eu estou tirando de uma aplicação que estava me rendendo 3, o dólar caiu, eu sequito o imóvel, e passa a ter a receita inteira dolarizada, pronto, entendeu? Então, o financiamento é sim, uma estratégia para compra também. Se você tiver financiado, zero. Zero. Não, ah, tá, os valores do apartamento. condomínio, tá, lá vai de aproximadamente, vamos falar, 500 dólares até 750, de condomínio, que já inclui tudo, água, energia, TV, já está tudo num custo só. para cuidar de tudo isso. para cuidar de tudo isso. Então, é, quando a gente fala de rendimento de 5% líquido, eu já estou falando, deduzindo tudo, despesas com impostos de hotelaria, impostos estaduais, entendeu? a gente já está falando desse retorno líquido, tá? O que vai ser? Começa em 3.87, é, quando, se você fizer 40% de depósito. lá tem, para quem é, para o cidadão tem, para o cidadão tem, para estrangeiro não, estrangeiro é tratado tudo igual, é, porque aí você vai ser tratado como um foreign national, né, pelo banco, então aí existe um programa específico para o estrangeiro. Né, agora, por exemplo, se tiver, se você já tiver conta lá, aí são coisas que vão ajudando, mas não vou dizer que são determinantes para melhorar. O ideal é jogar para frente, 30 anos. Não, não, aí, fixo, aí calculou, ele vai, dependendo do programa, são vários programas de financiamento, você vai, ele renova a cada 5 anos, entendeu? Pode renovar, pode renovar em 3. e depois,